Minha, ai meninha, se te quero que eu te digo que ainda eu te amo E se tu, você nem se quer ver, vamos dar um momento Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL